Olá, pessoal! Pense no seguinte, como pode? Como pode a Lua ficar girando em torno da Terra e não ir embora? Como é que pode? O que segura a Terra em sua órbita em torno do Sol? Por que a Terra não escapa e vai embora do sistema? O que mantém esse sistema todo em equilíbrio? Olha a terrinha aqui, eis o nosso planeta. O que segura a Terra para ela girar em torno do Sol? Ou mesmo, olha o nosso satélite natural, olha a Lua. O que mantém a Lua em sua órbita em torno da Terra? Bem, muitos foram os físicos que perderam noites de sono pensando nisso. Um deles, um famoso, que ficou consagrado como o cara que justificou esse sistema em equilíbrio, o nome dele é Isaac Newton. E, supostamente, ele teve uma ideia quando, debaixo de uma macieira, recebeu o golpe de uma maçã. Imagine uma maçã que tenha se desprendido do galho e atingido a cabeça de Newton. Já sei, teria dito Newton. Tive uma grande ideia, reza a lenda. A mesma força que fez a maçã cair na cabeça dele seria uma força que seguraria, que manteria os astros orbitando em torno do Sol. Uma força de natureza gravitacional. Essa lei foi proposta num livro famoso, chamado Princípia. Certamente, um dos livros mais importantes da história da ciência. Eu diria até um dos menos lidos, porque ele é muito difícil de ser entendido. O que traz esse livro de Isaac Newton? Em 1687, ele foi publicado. Ele traz que a atração que existe entre corpos, ela segue uma lei. Essa lei aqui, a lei da gravitação universal. Dois corpos atraem-se mutuamente, exercendo forças. Forças de natureza gravitacional. Forças de mesma intensidade. Ele justifica isso até com o princípio da ação e reação, que também está naquele mesmo livro. Aquele livro traz os princípios da inércia, princípio fundamental da dinâmica, princípio da ação e reação e a grande lei da gravitação universal. Voltamos à lei. Essa lei fala que os corpos trocam forças que são proporcionais ao produto de suas massas. O que ele quis dizer com isso? Chamando de intensidade da força F, ser proporcional às massas implica em guardar essa relação aqui. Emão e eminho. Cresce emão, cresce eminho, cresce intensidade da força. E ainda, volte lá, ele diz que é inversamente, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Repare aqui, a distância entre os centros, eu chamei de errinho. Ser inversamente proporcional ao quadrado dessa distância é guardar essa relação aqui. Emão e eminho sobre r². Agora, como transformar o que é uma proporção numa igualdade? Basta, matematicamente, admitir uma constante de proporcionalidade, aqui simbolizada pela letra Gzão. Esse Gzão é uma constante da gravitação universal. O valor dessa constante no Sistema Internacional de Unidades é 6,7 vezes 10⁻¹¹. É um número bastante pequeno no Sistema Internacional. O sistema é esse que traz força em newtons, homenagem a Isaac Newton, distância em metros, então, aqui o metro aparece ao quadrado, e massa em quilogramas. O quilograma também aparece ao quadrado. Bem, o que reza, então, a lei da gravitação universal proposta pelo grande Isaac Newton? A força tem intensidade diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é uma das mais famosas leis da física. Agora, se isso está certo, por que, então, nós não percebemos uma atração gravitacional quando estamos perto de outro alguém? Você perto de alguém. Por que você não percebe essa força, mas percebe a força que é trocada com a Terra? Você sente essa atração gravitacional. É porque, para ser intensa, para ser considerável, essa força deve envolver pelo menos um dos corpos astronômicos, com massa astronômica. Se você jogar aqui massas de corpos como a nossa massa, a força fica bastante desprezível, fica pouco intensa. Lembre-se que essa constante universal é da ordem de 10 a menos 11. Então, para ser considerável, essa força deve ser uma força trocada entre astros. Agora, na sequência, você vai resolver alguns exercícios que tratam da lei da gravitação universal.